Música É muito pertinente essa sua pergunta, porque sim, a gente ter planejado o portal Bolívia Cultural que é www.boliviacultural.com.br e mais visitados de internauta brasileiro que quer conhecer a Bolívia e faz essas perguntas, sempre pergunta quando, qual é a data mais conveniente para visitar a Bolívia A Bolívia está aberta o ano inteiro, não existem datas específicas, o ano inteiro recebe E a temperatura é diversa, dá para sair do calor e ir para a neve Você cansou do frio, você vai lá em 1 hora e 40 minutos e já está com um clima quente Cachoeiras, rios e... Vamos repetir o site então? É www.boliviacultural.com.br Eu queria agradecer, Antônio, muitíssimo sua presença aqui, ele é diretor do portal Bolívia Cultural É o Antônio Andrade Vardas e a consul Rosa Virginia Muito obrigada, Rosa, por ter vindo E eu vou continuar aqui homenageando o seu país, viu? Muito legal, com música, com gastronomia Eu posso te entregar um cartão do Bolívia Cultural, que faz parte da relação Bolívia-Brasil, dos visitantes do Bolívia Cultural A gente traz um saludo cordial do nosso consul geral, o Dr. Jaime Valdívia Almanza Que se formou em Paraná como médico e agora é nosso consul geral Devido a que São Paulo é a capital econômica da América Latina Então temos aqui um consulado geral Eu sou a segunda e que também dou um grande abraço para todos vocês E obrigada por esta homenagem à Bolívia Muito obrigada O Bolívia Cultural, junto com o nosso governo boliviano, lançou a campanha aqui no Brasil Eu Amo Bolívia Novamente, os brasileiros são aqueles que pedem mais as camisetas E aqui a gente entrega para você também Nossa A gente também ama a Bolívia Que bacana, olha só Eu Amo Bolívia Muito legal Deixa eu virar aqui Para que você veja E linda a camiseta, viu? Não sei qual foi o artista que bolou aí Mas muito legal O slogan, tá aí o coração Então vai ficar no meu coração Muito obrigada pela presença de vocês Claudete, você já conhecia, já tinha contato com o povo boliviano Como que foi para você conhecer um pouco mais a culinária da música hoje? Eu tive durante o decorrer de muitos anos de carreira Algumas oportunidades É infelizmente um país que eu não conheço ainda Hoje fiquei mais encantada E a vontade de conhecer a Bolívia Ou fazer um esporte de aventura Que é uma coisa que eu gosto muito Apesar da idade Eu curto ainda E acho que se você tem força, tem vontade Você tem que fazer Tem época para fazer tudo Tem hora para fazer Então chegou na hora A hora é agora De ir para a Bolívia E conhecer um pouco esse esporte de aventura deles Mas a Bolívia tem muito mais para contar E esse é um quadro que eu mantenho no programa Porque eu acho que tem uma parte do meu público E felizmente hoje em dia está mais fácil até viajar Eu acho no Brasil Mas que gostaria de conhecer tantos lugares Ou descendentes, né? De várias culturas que não conseguem viajar E existem muitas maneiras de você viajar Uma delas é através da televisão Falando do povo Com o próprio povo E para conhecer um país Você tem que conhecer isso A comida do país A cultura do país A música do país especialmente E esse é um quadro que nós mantemos E que é encantador Faz muito sucesso Eu só não imaginei que a audiência Em relação a Bolívia fosse tão grande assim O que prova O que eu pensava Existem muitos bolivianos Vivendo em condições não tão boas No Brasil E eu gostaria que essa história mudasse Eu acho que é a minha parcela Para que a história mude Atualmente tem 300 mil bolivianos Só na cidade de São Paulo Você agora chegada ao fim do ano As festas de fim de ano Você pode mandar um saludo Para toda a comunidade boliviana Aqui residente de São Paulo? Claro que sim Olá a vocês que são bolivianos Que estão na minha cidade Ajudando a minha cidade Ainda numa situação Que não me orgulha dessa cidade Mas que vai mudar Porque nós brasileiros Somos muito bem recebidos Na Bolívia E eu gostaria que São Paulo Recebesse melhor ainda Os bolivianos Eu sei que alguns Estão em boa situação aqui Outros não Então o que eu espero E peço a Deus É que isso melhore Que vocês tenham um Feliz Natal E um ano muito mais bonito E melhor Na minha cidade E um ano muito mais bonito E um ano muito mais bonito E um ano muito mais bonito Vou contar-te hoje A triste pena A soledade que hoje llevo Em minha alma Vou contar-te de tristes Desenganos De ilusões E de sueños Que he vivido Entre montañas Valles He nascido Me atularon Os sueños En suede Y canto E al florecer Mi tierra En su charango Vi crecer Las ampollas Con el viento E al florecer 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 A CIDADE NO BRASIL Llevo en mi ser, el color de un país que cuando grite en mi piel Me hace estremecer, me incita a crecer Y vuelvo a creer No hay duda en mi ser, si mi padre en su llamado me pidiera entregar La vida esta vez, nunca desmayaré Su honor protegeré Buscaré La fuerza dentro de mi alma Si es que mi cuerpo en la batalla Se desmayará Nunca más El sol vendrá mañana Pero perdida la esperanza De mi alma Buscaré La fuerza dentro de mi alma Si es que mi cuerpo en la batalla Se desmayará Nunca más El sol vendrá mañana Pero perdida la esperanza De mi alma Música Música Haber entregado la vida a mi patria Me ha llevado a comprender Que lo único que necesita mi Bolivia Es el corazón de todos y cada uno de nosotros Que la única forma de crecer Es aprender a querer el rojo, amarillo y verde Es tiempo de pensar En lo que le vamos a dejar a nuestros hijos Es tiempo de empezar a creer Es tiempo de entender que somos bolivianos Y somos grandes Es por eso que yo He decidido ser un servidor a la patria Y hacer de este gran país Una patria grande ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!